Olha aí galera, LP 312, dá uma olhada aí ó, aonde que o Luiz Cunha apunhou esse caminhão? Rapaz, eu creio que um caminhão desse, pra restaurar um caminhão desse, eu acho que não compensa né? Eu quero que você que entende de restauração, você que mexe com restauração, deixa nos comentários aí pra mim Se compensa comprar um caminhão desse pra restaurar, a não ser que você tenha uma cabina, né? Boa, bem melhor do que essa, né? Pra tirar essa aqui, aproveitar alguns acessórios dela Que talvez aqui seja original, tipo para-brisa, né? Ó, o para-brisa desse caminhão é original Aqui, aqui ó, vamos ver aqui, esse aqui, o que que é aqui? Acho que é original também Não, não é original esse aqui não, esse aqui eu acho que não é original dele não Tem um emblema aqui da Vox Isso aí Olha a interna galera, dá uma olhada na interna desse caminhão, ó Que coisa, que show que é um caminhão desse Um caminhão desse aqui, restaurado, eu vou falar também, hein? É muito bacana, né pessoal? Aí ó Que legal Tá aqui na chaca também do Luiz Cunha, esse caminhãozinho Não sei, não sei se era 15 mil que o Luiz Cunha tava pedindo nele Não sei, tô fazendo um vídeo aqui porque Mas não sei se era 15 mil que ele tava querendo Ou era 16 conto aí o motorzinho dele Parece que é o motor original do caminhão, ó Né? Motorzinho acho que 312 mesmo Dá uma olhada pra vocês verem pessoal, ó Caminhãozinho bagual, bagual, bagual E tem vídeo desse caminhão aí funcionando, pessoal Caminhãozinho aí eu vi ele funcionando aqui no Luiz Cunha Eles trouxeram pra cá funcionando Olha esse farol, ó Dá uma olhada nesse farol Deixa eu ver esse outro lado aqui Aí galera, ó Ali tem uma numeração aí, ó 321 Aí tem outra numeração ali 220 Aí ó Esse aqui é A bomba injetora do menino Filtro de óleo aqui Bacana, né? Então galera, será que compensa Restaurar um motorzinho Um caminhão desse? Deixa nesse comentário aí A roda dele ainda tá Aquela com arco Você não vai abrir, né? Fih, ó Tá amarrada Eles amarraram Bem amarrada aqui Mas então Dessa É que eu tava falando, pessoal É Às vezes A pessoa tem aí Uma cabina Num caminhão desse Sabe onde é que tem E pelo menos Esse caminhão Pelo jeito Ele é documentado Caminhãozinho documentadinho Dá pra você Se você se interessar mesmo Em restaurar Ponha um 312 aí Deixar ele do seu jeito Do seu gosto Dá pra você Pegar Né? Arranca essa cabina Porque aí ela dá trabalho Pra restaurar Você vai ter que correr Atrás de paralama Aí se você tiver aí Alguém que tem Uma cabina Já meia no jeito Arranca essa Joga a outra em cima Né? Você tá com Um LPzinho 312 na mão aí O ano dele Eu também não sei É 60 e alguma coisa Aí um caminhão desse Aqui 50 e alguma coisa Sei lá 58 59 Não sei Quero que vocês deixem Nos comentários Aí Né? Mas tá aqui Dá até dó Né pessoal Ver um caminhão desse Assim Nessa situação Tem uma cabina Aqui Eu filmei ela No outro vídeo Não vou filmar ela Agora não Ela já tá Já tá no canal Aí Aí ó O diferencialzinho Do vídeo Dá dó Não sei Qual é a ideia Do Luiz Cunha Se é restaurar ele Ou é vender mesmo Parece que na época Ele tava pedindo Acho que era 15 contas Ele tava pedindo nele Pessoal Tem esse aqui ó Esse aqui Ele tá com o motor fundido Só que o Luiz Cunha Não falou também O valor dele pra mim Tá? Então eu não vou tá Entrando em detalhes com ele Eu não tenho o valor dele Ele veio aqui Mas ele já veio Bem nessa carreira também Aquele outro LP lá ó Ó Tem o Mercedes aqui ó E o LPzinho Aquele ali tá vendido É aquele que eu filmei Uma vez sem motor Né? E muitos aí Fizeram uns comentários aí Meio Né? Meio Meio assim Meio criticando Mas Já vendeu O camarada Ele foi vendido Tá vendido pra Brasília Aquele caminhão lá O camarada Vai vir buscar ele Dizendo que tem a mecânica Então ele só precisa Do caminhão mesmo Pra pôr a mecânica Que ele tem Então deu certinho Então pessoal Ó Esse aqui é LPzinho 312 Quem se interessar Em tá restaurando Um caminhãozinho desse Aí eu não sei Aí é com vocês aí Mas eu creio que Pra restaurar Eu tô falando É complicado né Gasta muito dinheiro hoje Pra restaurar um caminhão desse A não ser que esteja a cabina Aí que eu falei né Você tem uma cabina Que é arrancar esta E jogar outra em cima E aproveitar o chassi Aí com o documento Aí fica filé né Filé filé Então pessoal Deixa eu tá encerrando aqui Pessoal A outra vez que eu vim aqui Não tinha aquela Toyotinha ali Dá uma olhada Que coisa linda Essa Toyota Só que o Luiz Cunha Também não falou o valor O Luiz Cunha Não me falou o ano Não sei se ele tá vendendo Não sei se ele tá vendendo ela tá Não sei se é dele também Eu nem perguntei pra ele Ele veio aqui mas Eu nem perguntei Dá uma olhada Que Toyota bonitinha pessoal Ó Dá uma olhada nessa Toyota ó Toda restauradinha Olha essa cor Eu não sei se é dele viu pessoal Vou filmar ela aqui Ó Aí ó Toyota Olha a interna Dessa Toyota galera Foi restauradinha ó Podia ter perguntado Pro Luiz Cunha Se ele tava vendendo Essa aqui é da mais nova né Essa Toyota aqui Já é das mais novas já A tranca de porta Como é que é Olha só Tá linda essa Toyotinha A caixinha aqui A ferramenta aqui Só que aí tem que erguer o banco Aí ó Aí a parte Aí a traseira dela pessoal Como é que tá ó Toda bonitinha Toda reformadinha Linda tá essa Toyota hein Só não sei o ano dela Não sei se é dele Não sei se ele tá vendendo Mas com certeza né Ele tá aqui Acho que deve ser pra venda Se não for dele De todo jeito é pra vender Aí eu falo que é da mais nova Vamos botar o sistema De abrir a porta pessoal ó Tem trava aí ó Trava de porta ó Tá vendo ó Tá vendo ó Ó Que legal Bacana mesmo Gostei da Toyotinha Bacana bacana Toda reformadinha Ó Só encosta Pessoal depois eu vou perguntar pro Luiz Eu tô filmando ela aqui Eu vou perguntar pro Luiz Depois se ele Se tá aqui Se é pra vender Aí eu vou fazer assim Pra mim não voltar aqui Pra mim não precisar voltar aqui Eu vou tá Falando pra vocês aí Tá Se tá vendo eu falo pra vocês Eu falo o ano e falo o valor aí Pra vocês depois Beleza É isso aí galera Um abraço Fiquem com Deus Tudo que é de bom E até o próximo vídeo Se assim Deus nos permitir Fui